Fala galera, vamos agora para mais uma aula da nossa biblioteca. Nós vamos falar agora sobre o conceito de guarda-aranha. Um entendimento claro para você que gosta de usar a guarda-aranha, entender bem os funcionamentos, as mecânicas e os principais conceitos da guarda-aranha por baixo. E você que é passador, entender melhor dessa guarda para que você consiga neutralizar e trabalhar passagens a partir daqui. Vamos lá então? Então pessoal, a guarda-aranha clássica, a maneira clássica de fazer guarda-aranha é trabalhar com pegadas de manga, controlando ambas as mangas do meu adversário e os meus pés no bíceps. Normalmente uma perna mais estendida que a outra, sendo a perna estendida a perna de controle e a perna flexionada a perna de ataque. Então vamos lá. Como é que começou o trabalho de guarda-aranha? Onde é que ela começou a ser utilizada? Vem na guarda fechada, André, por favor. Antigamente no jiu-jitsu era muito mais comum se lutar de joelhos no chão do que ficar em pé. Então normalmente quando eu trazia para a guarda, meu adversário lutava, ficava de joelho, tentava abrir a guarda de joelhos. Mesmo quando ele abria, a maioria das passagens era colado no chão amassando o seu adversário. Então a guarda-aranha tinha a principal função, além claro de gerar ataque, gerar raspagem, mas de controlar o meu adversário longe de mim. Então se o André começa a vir amassar aqui, me dá pressão, às vezes eu tenho dificuldade de movimentar, eu começo a criar espaço, posicionando meus joelhos por dentro e depois o pé no bíceps para estender. E daqui eu já começo a gerar ataque no meu adversário. Se o meu adversário ficar baixo, facilita a minha vida. Então normalmente daqui o André começava a ficar em pé e se trabalhava mais em pé ou mesmo com o adversário baixo a partir da guarda-aranha. Então a guarda-aranha desse jeito, com o adversário dando pressão em mim, é relativamente fácil de a gente manter. O mais difícil é quando o adversário começa a se afastar. Então a gente já vai ver isso daqui a pouco. Então vamos lá. A pegada de guarda-aranha, sempre por fora. Eu não posso nunca fazer pegada no meu adversário por dentro da manga dele. Então eu faço a pegada por fora e viro meus dedos travando aqui. Eu tento sempre, quando eu faço as pegadas de guarda-aranha ou de laço, concentrar a minha pegada na ponta dos dedos aqui, encaixando, engatando bem a lapela. Porque quando eu uso a minha mão inteira, se eu ao invés de usar essa pegada aqui, eu usar muito fechada aqui, eu acabo fadigando muito rápido o meu antebraço e morrendo minha pegada. Então quando eu consigo manter ela desse jeito, durante algum tempo, eu tenho mais confiança de manter mais tempo a posição do que eu teria mantendo ela apertada, fechada aqui. Então sempre que eu consigo evitar de fazer força, eu evito de fechar a mão, certo? Toda vez que eu estou lutando com o meu adversário e eu consigo estendendo na guarda-aranha, colocar o meu pé acima da cabeça dele, ou seja, o cotovelo do André está acima da cabeça, fica muito fácil de eu gerar desequilíbrio, de eu raspar o meu adversário a partir daqui. Então eu sempre, durante a movimentação, eu vou tentar fazer com que a cabeça dele fique abaixo da linha do cotovelo para que eu consiga gerar desequilíbrio de uma maneira mais fácil. Como eu falei, a perna estendida é a perna de controle, a perna flexionada é a perna de ataque. Então uma vez que eu estendi meu adversário, eu posso começar a chutar a perna dele, calçar, pisar no quadril para gerar desequilíbrio, pisar no chão para trazer ele para cima de mim, eu consigo usar essa perna para gerar ataque. E toda vez que o meu adversário prende demais, tenta neutralizar a minha perna de ataque, eu posso inverter a posição. Mudei a perna agora, minha perna direita é a perna de controle, e posso liberar minha segunda perna para eu começar a gerar ataque a partir daqui, certo? A maneira de estourar a pegada, normalmente quando eu faço guarda-aranha, meu adversário vai tentar fazer pegada nas minhas pernas também. Faz pegada ali, André. Então se eu tentar daqui puxar a pegada do André, é difícil de estourar. Então como é que eu estouro a pegada de guarda-aranha? Sempre mantendo uma perna bem estendida para controlar. Eu chuto a minha perna à frente e puxo a mão dele ao mesmo tempo, para eu conseguir quebrar a pegada. Uma vez que eu quebrei, eu já vou começar a atacar a partir daqui, tá? Um detalhe legal de quebra de pegada também, é quando o André circula a mão por dentro e vem matar o meu joelho, controlar desse jeito aqui. Aqui começa a atrapalhar, faz essa pegada de calça, André? Muitas vezes quando ele faz essa pegada, agora é mais difícil de estourar. Mantém bem forte. É mais difícil de estourar porque ele está com uma pegada mais na altura do meu joelho, eu tenho menos angulação para estourar a pegada dele do que lá na ponta da calça. Então é uma pegada talvez um pouco mais difícil de quebrar desse jeito aqui. Aí uma boa técnica para eu quebrar é eu vir matar aqui no cotovelo dele, porque a hora que eu faço esse movimento e estou puxando o cotovelo, vai dar um efeito igual ao do armlock, então obriga ele a soltar a pegada para não machucar aqui. E quando eu faço esse movimento, eu começo a trazer o braço dele para eu gerar uma série de ataques a partir daqui também. Eu falei agora, a gente falou agora sobre esse conceito de guarda-aranha aqui, antes de falar sobre, vamos falar um pouco do trabalho de raspagem, né? A maioria das raspagens na posição de guarda-aranha, ou... Pode ficar de joelho no chão ali, André? Isso. Ou eu estou com o meu pé muito acima da cabeça dele, mantendo a outra mão presa, o que fica fácil de eu deslocar ele para o chão e gerar raspagem a partir daqui. Então o cotovelo dele estando em cima da cabeça é muito fácil de desequilibrar ele para o lado contrário, claro, matando a segunda mão para que ele não apoie no chão. De novo em pé lá, André. Agora, se o André começou a ficar um pouco mais alto, agora a cabeça dele já está um pouquinho acima do cotovelo, é mais difícil de eu gerar esse tipo de desequilíbrio, né? Então uma outra movimentação bem clássica daqui é a conhecida como pega-bubo, né? Eu abro espaço, ele vem passar, eu domino a perna dele para raspar, volta lá, André. Ou, como ele não é tão bobo, não vai vir passar, eu posso controlar ele, venho fazer a pegada e eu vou usando o meu pé da guarda-aranha para empurrar ele para cima de mim e raspando a partir daqui, sempre mantendo as pegadas para eu ter uma subida mais segura, concretizando a raspagem, certo? Vamos lá, André. Então a gente falou agora que a guarda-aranha é uma excelente guarda para o adversário que quer vir me dar pressão, quer vir amassar. Começa a complicar a minha vida quando o meu adversário começa a se afastar de mim, né? E trabalhar mais posturado, isso. Aí reduz a pressão da guarda-aranha. Ah, mais um detalhe, pessoal, pressão da guarda-aranha. O meu pé, ele faz força contra o bíceps do André empurrando e também faz força de abdução, abrindo contra o antebraço dele também. Então se eu faço força só para lá, é mais fácil de ele soltar. Eu faço força para lá e para fora para trabalhar a pressão dentro do bíceps e do antebraço dele, tá? Quando eu estou lutando desse jeito e o André começou a posturar demais, começa a complicar a minha vida. Então para eu fazer guarda-aranha com o adversário mais posturado, é importante que eu quebre a postura dele e aí eu posso trabalhar com pegada de lapela também. Quando eu trabalho com a pegada de lapela, eu consigo manter a postura dele baixa, postura lá, André. Dificultando ele de posturar e consigo manter bem o controle do braço, o que me permite gerar ataques a partir daqui. Toda vez que eu quero gerar ataque de triângulo, muita gente faz isso aqui, ó. Desconecta o pé e vai evoluir para o triângulo. O que faz com que o adversário perceba muito fácil a movimentação e trabalhe tentando subir também. Então uma tática que eu gosto de usar quando eu vou atacar triângulo, eu quero escapar o meu pé lá em cima, ao invés de puxar ele para trás para desconectar, eu trabalho como se eu estivesse pisando o acelerador, ó. Eu faço força contra, piso o acelerador e libero o meu pé para escalar já na direção de um triângulo, né. Então uma maneira interessante de eu trabalhar com o meu adversário é um lado de aranha e o outro lado com pegada de gola. Outra solução para eu continuar dominando a manga, porque desse jeito eu quebro a postura, mas eu deixo o braço dele livre, né. Outra solução para eu quebrar a postura dele é eu trabalhar com outra guarda, a guarda mista daí. Então eu posso trabalhar com o guarda-laço de um lado e guarda-aranha do outro. Desse jeito, postura lá, André, fica difícil de ele posturar e eu continuo com as duas mangas presas, né. Então a guarda-laço auxilia a minha guarda-aranha de manter a postura do meu adversário baixa e a guarda-aranha auxilia a minha guarda-laço de manter uma pegada do meu adversário longe de mim e o cotovelo alto para eu gerar desequilíbrio. Então são duas guardas que se completam bem nessa movimentação, tá. Por favor, André. Por final, outra maneira de trabalhar a guarda-aranha mista é trabalhar com pegadas de perna ou trabalhar trazendo o adversário para cima para eu poder escalar de one leg ou de guarda X e evoluir para outro tipo de guarda, né. Então quando eu estou com esse tipo de pegada aqui, eu posso trazer o meu adversário para cima simplesmente forçando o meu abdominal, meu abdômen e trazendo as duas pernas estendidas aqui para cima. Então eu venho estendendo e trazendo o adversário para cima de mim da onde eu consigo agora controlar a perna dele e evoluir para outro tipo de guarda a partir daqui. Afasta um pouquinho lá, André. Aí. Quando o meu adversário é muito forte e eu tenho dificuldade de trazer ele para cima aqui, eu posso quebrar uma das pegadas e pisar entre as pernas dele. Agora eu forço a minha perna direita no chão e eu ativo o meu quadril. Suspendendo ele, eu transfiro força da minha perna direita para a minha perna esquerda, trazendo o meu adversário aqui em cima. E agora eu posso trabalhar outro tipo de guarda a partir daqui. Um detalhe legal aqui, pessoal, vira um pouquinho para lá, André, por favor. Aí, mais. Aí. Um detalhe legal aqui, muitas vezes eu faço esse movimento, eu trago o meu adversário em cima de mim. Fiz a pegada. Aqui, ó, eu já consigo entrar o gancho de X. Mas tem gente que não tem essa flexibilidade e aqui não está entrando ainda, né? Eu controlo a perna do meu adversário, ó, e eu continuo pisando lá para frente, jogando... Não, cai, André. Jogando o meu adversário, ó, obrigando ele a colocar a mão no chão. Olha como abriu espaço agora para eu terminar a raspagem a partir daqui. Ou gerar ataques de pé, né? No caso de marrom e preta também. Então a gente pode pisar no chão, trazendo o adversário. E pode, não precisa fazer uma vez só. Eu posso pisar e ir afastando ele. Toda vez que eu obrigo ele a colocar a mão no chão, eu reduzo bastante a condição dele de tentar passar a minha guarda, né? Em resumo, pessoal, o conceito de guarda-aranha é isso, um entendimento claro. A guarda-aranha, quando a gente trabalha a versão clássica dela, matando as duas mangas, é mais para o caso do adversário que quer vir para cima, que quer amassar, né? Então é relativamente fácil de manter os pés no bíceps e mantê-lo longe da gente. Agora, quando ele trabalha posturado, é mais fácil eu manter a guarda-aranha associada com algum outro tipo de guarda ou com a pegada de lapela, né? Então eu posso trabalhar a pegada de lapela de um lado, a aranha do outro. Laço de um lado, a aranha do outro. Ou pegada de calça para eu utilizar a Dela Riva, X, o On Leg de um lado e a guarda-aranha do outro, né? A guarda-aranha servindo mais para manter um braço do meu adversário dominado e longe de mim. Manter o cotovelo dele alto para gerar desequilíbrio. E a outra guarda para eu trabalhar algum tipo de ataque e movimentação a partir dali. Em regra, a guarda-aranha é mais aconselhável, mais utilizada para quem tem perna mais comprida. Mas com esses controles que a gente viu aqui, a gente consegue adaptar ela ao nosso biotipo e aquela situação específica de luta. E é legal a gente entender isso, de situação específica de luta, né? Eu lembro de uma entrevista do Buchecha, que é um dos maiores fenômenos que o jiu-jitsu já teve. Ele falando que ele lutou a primeira vez com o Rodolfo, fazendo meia-guarda. E ele viu que não dava para fazer meia-guarda com o Rodolfo. A meia-guarda era a posição principal, a guarda principal do Buchecha. Mas ele viu que com aquele adversário era muito difícil de fazer meia-guarda. E ele começou a trabalhar de outras maneiras. E isso pode acontecer com você. Você tem a guarda-aranha, que seja a especialidade sua, mas com aquele determinado adversário, com aquele lutador, você tem muita dificuldade de fazer a guarda-aranha. E você precisa fazer algumas dessas adaptações que a gente viu aqui ou trabalhar outro tipo de guarda naquela situação específica. Mas entendendo esses conceitos, você vai conseguir tomar essa decisão de uma maneira mais clara, entendendo por que não está dando certo, quais seriam as soluções e de que maneira você pode deixar a sua guarda-aranha mais eficiente. Certo, pessoal? Esse entendimento de mecânica de guarda é fundamental para que a gente consiga colocar todo o resto do trabalho de guarda em prática. A gente, às vezes, aprende muito raspagem, passagem e finalização, mas não para para entender o conceito e as principais mecânicas de cada tipo de guarda. E isso que a gente fez agora, isso que a gente gosta de fazer aqui na BDJ ProTech, para que a gente traga um conteúdo mais rico, mais cheio de detalhes para vocês, colocando o jiu-jitsu da maneira como a gente gostaria de ter aprendido também, para que você possa evoluir cada vez mais rápido. Certo, galera? Estude em jiu-jitsu. Estude com a BDJ ProTech. Osso.